Olá pessoal, bem-vindo a outro episódio de Projeto NEXT Express! Estamos satisfeitos em saber que o episódio anterior recebeu tanta atenção e carinho. Chegamos ao fim de uma longa espera, o segundo episódio acaba de sair do forno. Nesse episódio abordaremos renovações de herói, porém, também sugerimos que você tenha uma boa olhada ao longo do Projeto NEXT. Enquanto te informamos sobre que a iniciativa realmente se trata. Começando pela querida Mia, a heroína que recebe as principais mudanças. Sendo o primeiro herói apresentado pelo jogo, Mia logo se tornou um representante do MLBB. Mas não temos dúvida que a Mia perdeu potencial após tanta atualização e os novos heróis fósseis que se juntaram a nós. Além de sua aparência em modelo ultrapassados colaborarem para que ela fosse deixada de lado. Devido a isso, decidimos trazê-la de volta aos tempos de ouro no Projeto NEXT. Primeiramente, vamos falar sobre a sua nova aparência. Fizemos mudança no design do personagem da cabeça aos pés, mantendo suas características principais. Nos apaixonamos à primeira vista por esse design. Esperamos que você também goste. Ah, não esqueça de verificar a história do herói quando o Projeto NEXT chegar. Além da aparência do personagem, nossa maior preocupação é o imensurável poder do combate da nossa Arqueira da Lua. Atualmente, as estatísticas de Mia em partidas de alto nível são baixíssimas, sendo inferior até do desempenho da Eldora. Visando mudar essa realidade, fizemos alguns ajustes primordiais nas suas habilidades icônicas. Começando pela sua nova passiva. Mantivemos a principal característica da passiva original da Mia, o bônus de velocidade de ataque. Entretanto, adicionamos a capacidade de invocar um clone quando sua passiva atinge o máximo de stack. O clone concede um ótimo dano adicional, já que também concede o bônus da primeira habilidade. Tornando o Mia uma nova ameaça considerável. Agora, sua segunda habilidade. A segunda habilidade de Mia causará dano e imobilizará os inimigos na área de efeito, possibilitando disparar diversas flechas ao seu redor, aplicando dano e lentidão aos desafortunados que ousarem adentrar a região. Esse ajuste aumenta consideravelmente a capacidade de controle da Mia. Afinal, o efeito de controle de grupo dessa habilidade pode ser utilizado tanto na estratégia ofensiva quanto na defensiva. Permitindo com que Mia invista em seus inimigos ou escape com segurança dos seus inimigos. Assim como a Mia, nosso veterano Alucard também será renovado. Devido ao grande laço que ele possui com a Mia, Alucard também se tornou um popular entre os jogadores. Estamos bem satisfeitos em geral com a Alucard original. Entretanto, faremos algumas alterações nos detalhes da aparência do herói, porém, nada muito radical. Nas nossas pesquisas anteriores, percebemos que a maior parte dos jogadores considera Alucard um dos melhores heróis de combate corpo a corpo. Entretanto, decidimos melhorar sua aptidão e causar dano em almas isoladas. Ajustamos a passiva original e removemos o bônus de dano ao atingir 2 alvos. Entretanto, alteramos a passiva de forma que agora Alucard causará mais dano ao investir contra um único alvo. E mais, utilizamos a ultimate da Alucard. Agora no lugar de gerar bônus de urbo de vida em alvos marcados, a nova ultimate marcará um inimigo na área e ativará a passiva da Alucard ao lançar qualquer habilidade. Permitindo causar mais danos nas teamfights. O que o Projeto Next está tentando entregar é uma experiência visual satisfatória e uma jogabilidade completamente atualizada. O maior objetivo do Projeto Next é trazer aos nossos jogadores uma melhor experiência com MLBB mais trabalhado. Então, para facilitar o entendimento dessa ideia, desenvolvemos uma nova logo. O ouro simboliza a glória, justiça e paixão. As gemas azuis cintilantes foram inspiradas nas torres defensivas do jogo, que não somente nos simbolizam esperança, como nos motivam a seguir adiante. A área inferior, que reflete montanhas, representa as nossas conquistas passadas. Agora estamos alcançando novos desafios e nos direcionando a picos maiores. Esperamos que você possa continuar apoiando o Projeto Next. Seu carinho é sempre o melhor combustível para seguirmos adiante. Bom, isso é tudo desse episódio do Projeto Next. Você está animado com as mudanças que chegarão em breve? Caso possa dar alguma sugestão do Projeto Next ou Mobile Legends Bang Bang, sinta-se à vontade e livre para deixar no comentário abaixo. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer! Bem-vindos ao Mobile Legends Bang Bang!